Fala galera, aqui é o Me Fala Back, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui do canal E dessas galas, todas as amas aqui pra vocês Dessa vez você já sabe que eu comecei um vídeo diferente, que eu não começo assim Mas eu vou jogar Dark Deception Desculpa se o áudio do jogo É, o áudio do jogo ficou meio baixo porque tipo, eu não consegui controlar direito Então minha voz sobrepôs muito mais o som E um salve pra um amigo da Vicka ontem Ontem dia 14 de outubro, que eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo Eu tava conversando com ele sobre esse jogo E aí ele me pediu pra eu gravar Então, ele tem culpa de eu quase ter morrido Mas então, vamos pro vídeo Ó, já percebe que o jogo é meio macabro que tem? Esse negócio aqui, essa boca aqui que eu não sei de quem é Mas vamos lá New game Ai meu ouvido Eu quase fiquei surda Tá, mas vamos lá Está feito Agora minha esperança está na escuridão É aquele cara lá É aquele cara lá do É aquele cara Ai, eu esqueci É o Magamente Ó, não é igualzinho? Acho que é ele, né? O nome eu esqueci F Birce Ah, é mulher Eu vou botar a legenda Pra mostrar pra vocês a tradução Já que o jogo é todo em inglês Eu, hein? Tá, e ela ficou parada do nada Você vai comer minha alma também? Talvez E eu, hein? Tá Ah, então eu tenho que sofrer um pouquinho Pra ficar livre Tudo bem É o que acontece na vida Acabou E aí? Ballroom Gostei do gargulho Gente, eu tô na galáquia Eu tô no inverno Eu tô no espaço Eita Moça Moça, tem problema se eu Explorar e ficar bem longe desse macaco Gostei do gargulho Será que dá pra entrar? Não Legal Os gráficos e tal Só foram feitos por dois desenvolvedores E tá bem legalzinho Até agora Você não pode entrar aí por mim, não? Você não pode fazer por mim, não? Tá bem, eu vou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, eu posso correr Ai meu Deus Tá tudo preto Gente, eu já estou com medo E nem começo a dizer Problemas de macaco Gente, olha a cara ali do macaco Ai Ai Gente, meu coração É pra ir pra lá É pra ir ali Ai meu Deus Eu vou correndo de olho fechado Ai meu Deus Ai meu Deus Tá, eu não consigo me ver nos espelhos Tá, eu vou sair correndo Ai meu Deus Ah, não tem ninguém Eu já sei que eu vou morrer Eu já sei que eu vou morrer Ai meu Deus Não pesca, não Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sei, infelizmente Ai meu Deus Ah, não tem ninguém Ih, nem eu. Mas como é que eu... Ah. Ai, meu Deus. Começou. Ah, esse é um especial. Tá tão longe. Ai, meu Deus. Tem um aqui. Ai, meu Deus. Corre. Ai, meu Deus. Tem outro. Ai, meu Deus. Tem dois me seguindo. Ai. Quebra. 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 Ai, meu Deus. Tem outro ali. Ai, volta. Volta. Ai, meu Deus. Mas me cercaram. Não tinha como. Peraí. Eu tenho vida. Ai, meu Deus. Eu já dei de cara com um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É agora que eu morro. Ai, meu Deus. 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 Que susto. Cadê o cristal especial? Ai, meu Deus. Tem um chegando. Ai, pelo menos eu tenho um mapa. Tá, tem mais por aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o... Cadê o especial? Ai, meu Deus. Eu bati de cara no negócio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu morri. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, meu Deus. Olha, eu só acho que a mulher escolheu a pessoa errada. Cadê a pessoa errada. Cadê aquele outro especial? Cadê aquele outro especial? Já tem um atrás de mim. Ai, meu Deus. Eu não vi. Morri. Mas então, o vídeo foi bem curtinho mesmo, sabe? Eu já estou me cagando de medo. Mas então, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Comente aqui nos comentários. Meu Deus. Comente aqui nos comentários. Deve ser assim mesmo. Se vocês querem que eu continue fazendo isso daqui. Se vocês querem que eu tente passar. Mas então, beijos. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau.